Minha Mãe Quando em pequeno chorava Minha Mãe para me calar Um fado triste cantava E eu parava de chorar Um fado triste cantava E eu parava de chorar Agora tudo mudou Sou homem e quando canto Choro a lembrar O encanto Que tanta vez me calou Choro ao lembrar O encanto Que tanta vez me calou Já não me embala cantando Essa velhinha tão bela Já não me embala cantando Essa velhinha tão bela Agora De quando em quando Sou eu que canto para ela Uma glória De quando em quando Sou eu que canto para ela Ela ouvindo com carinho Sua canção no abraço Vai embalando O netinho Que dorme no seu regaço Vai embalando o netinho Que dorme no seu regaço Três vidas, um coração E o mesmo significado Três vidas, um coração E o mesmo significado Esperança, amor, recordação Três fados dentro de um fado Esperança, amor, recordação Três fados dentro de um fado Minha mãe, aquela mãe que Deus me deu A chorar, a solucionar, promover triste Se a morrer, ela não for morar no céu É porque o céu na verdade não existe Se a morrer, ela não for morar no céu É porque o céu na verdade não existe